Olá, hoje é dia da criança, 12 de outubro, segunda-feira, o dia do Arthur, não é mais do Pedro, meu neto tem 18 anos, se eu disser que é dia da criança pra ele, ele vai ficar bravo, mas também é dia da Estela, da Ana, do Júlio e do Nolan, meus outros netos. Beijo pra todos vocês, pra vocês que eu dedico este vídeo do dia da criança, apesar de ser um vídeo com um tema tão pesado, porque na sexta-feira eu já abordei esse assunto da soltura do líder do primeiro comando da capital, PCC, André do RAP, do RAP, sei lá, André Macedo, do RAP, pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello. Tem havido uma grande discussão e essa discussão é levada a extremos, do lado pelos que se dizem garantistas, aqueles que querem que a lei seja cumprida ali no rigor da gramática, e as pessoas que se preocupam com a cidadania, com as vítimas fundamentais dos grupos criminosos, principalmente do crime organizado, que é o caso do PCC. Essa decisão do Marco Aurélio Mello é uma decisão nefasta, mas ela vem no momento certo pra discutirmos vários assuntos. Marco Aurélio Mello é uma pessoa comprometida com esse tipo de coisa e é o primeiro a que tem que ser criticado. Afinal de contas, ele realizou na sexta-feira, de madrugada, aquilo que o jurista e desembargador Walter Maierowicz chama de habeas corpus canguru, o salto que dá, né? O camarada, em vez de pedir o habeas corpus ao juiz da primeira instância, já pede logo ao Supremo, sabendo que o Gilmar vai dar, que o Marco Aurélio vai dar, que o Lewandowski vai dar, dependendo de quem peça. Agora, a irresponsabilidade do Marco Aurélio já é conhecida, né? Não é a primeira vez que isso acontece. Em 95, por exemplo, ele soltou o chefão mafioso Antonino Salamano, que a Itália pedia a extradição dele de volta pra Itália e ele negou num voto em que fez uma salada mista da legislação italiana com a brasileira pra justificar a negação da extradição. Muitos anos depois, hoje, 25 anos depois, ele está fazendo esse absurdo que é entregar um criminoso. Olha aqui, a história desse chefão do PCC, ela começa no ano passado, quando a operação da Polícia Federal com a Polícia Paulista o prendeu, overseers, prendeu esse sujeito numa mansão em Angra dos Reis. Nessa mansão foram encontrados dois helicópteros e uma lancha. Olha, os que não possuem helicóptero, como você e eu, como o povo brasileiro, os miseráveis, que são as primeiras vítimas dessa quadrilha horrorosa, são as pessoas prejudicadas pelo Marco Aurélio. E a primeira pergunta que eu faço é o seguinte, Marco Aurélio disse que, olha, a lei está igual a ser cumprida, ele diz sempre que o processo com ele não tem capa, porque ele realmente só julga o que está no processo, não levando em consideração a realidade. É bom que se saiba que não é bem assim, esses processos têm capa, ele lê a capa, e no caso desse, ele favoreceu diretamente a sócia, ou seja, o próprio funcionário do gabinete dele, no Supremo, Urbano Barbosa, dono da Escritória da Advocacia Urbana Barbosa, do qual saiu assinado pela sócia, o pedido para a soltura do André do Ré. Pois é, ah, mas eu não sabia, não era pelo meu funcionário, tudo conversa. Eu quero saber, então, a partir disso aí, o seguinte, os 31% dos presos que estão sem condenação, sem até sequer ordem de prisão, presos no Brasil, e não me lembro de nenhum tirão promovido, patrocinado pelo senhor Marco Aurélio Melo, pelo senhor Gilmar Lendes, pelo senhor Ricardo Evandóvis, pelo senhor Dias Toffoli, que são os grandes saltadores do Supremo, no qual agora se juntará o senhor Cássio Conká Nunes Marques. Pois é, o Marco Aurélio, ele chegou ao cúmulo de driblar, um drible na vaca, na Operação Overseas, porque a relatora da Operação Overseas é a Rosa Weber, é a Rosa Weber, ele passou por cima da Rosa Weber, agora está reclamando do presidente do Supremo, Luiz Fux, porque mandou prender de volta o traficante. E tem mais, isso não é mais possível, porque é claro, um traficante, que tem dois helicópteros e uma lancha numa casa alugada em Angra dos Reis, esse cara mal saiu da prisão, já foi imediatamente ou para o Paraguai ou para a Bolívia, onde, você me dá licença que eu estou com a boca seca, eu vou tomar um pouco d'água. Essa organização criminosa, o PCC, não sofre uma repressão tão grande assim. Além de ter bypassado a Rosa Weber, o Marco Aurélio Mello, como é comum acontecer com Gilmar Mendes e outros juízes ditos garantistas, desqualificou o juiz e o promotor do caso, porque deixaram passar um ano, quando o prazo máximo para o tipo de prisão que ele estava cumprindo seria nove meses. O que acontece, segundo ouvi um promotor dizer aqui na televisão agora há pouco, é que isso é uma mentira, porque na verdade o Marco Aurélio disse que o André do Rap não tinha sido condenado, e ele disse que já foi condenado na segunda instância, há um mês. A outra coisa é que não tem sentido esse negócio que o Walter Maierotti chama de habeas corpus canguru, porque os habeas corpus têm que ser pedidos nas instâncias corretas. Primeiro na primeira instância, depois pode recorrer na segunda, e o Supremo só no extremo. E essa coisa de ficar dando habeas corpus antes de passar pelas outras, é submeter a justiça, a cúpula da justiça brasileira ao maior verxame, a maior desqualificação. Então, quando ele diz que o Luiz Fux, expondo as divisões no Supremo, desmoraliza o chamado excelso pretório, que não é nada disso, é mentira. Ele é que está desmoralizando. E acho um absurdo que eu já vi, inclusive no noticiário, que pensam numa petição de impeachment para ele, acho um absurdo que esse impeachment não tenha sido apresentado ainda. Isso aí, um bandido criminoso, sanguinário, que como diz o Luiz Fux, perturba a ordem pública, não pode ser solto desse jeito. Tem um advogado na porta esperando, levando direto para o helicóptero, para ir embora para o exterior. Dando à polícia um endereço, que era o único endereço que a polícia podia ir, no Guarujá, onde ele tem uma mansão, e a polícia foi lá e não encontrou nada. Isso é um vexame, isso é uma vergonha. Assim como foi, em 1995, a negação da extradição para o Salamani, que terminou morrendo aqui no Brasil, em São Paulo. vivendo uma vida de chefe da máfia italiana, da camorra, desculpe, da camorra, não, da coisa nostra, da máfia siciliana, no Brasil. Bom, hoje também nós tivemos um vexame que precisa ser registrado e criticado aqui. O Ministério do Meio Ambiente, chefiado pelo senhor Ricardo Salles, soltou uma nota oficial chamando de maconheiros, pessoas que protestaram contra a política assassina do governo Bolsonaro em relação ao meio ambiente, os incêndios, etc. Também, hoje eu quero comentar aqui o fato de que, na minha série Neumann Entrevista, fiz uma entrevista sábado, está sendo um enorme sucesso, aqui mesmo, no YouTube, com o ex-ministro Sérgio Moro. O ex-ministro Sérgio Moro, digamos, estreou uma nova fase com essa entrevista. Foi uma entrevista muito tranquila, uma entrevista em que ele mostra claramente que não quer abrir dissensões com o presidente Bolsonaro. O que me passou a impressão, ele não disse isso, mas eu fiquei com a impressão de que o ministro tem toda a certeza que esse Supremo aí, com o novo elemento que vai ser aprovado, o Cássio, com K, Nunes Marques, indicado por o Assef e pelo Flávio Bolsonaro, aquele do peculato lá na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o primogênito do próprio Bolsonaro, esse Supremo não vai processar o Bolsonaro por algo que ele fez, a tentativa de interferência na Polícia Federal, que não precisa ser provada por mais nada. e também aquilo que nós já falamos aqui, e eu estou pensando até em chamar sábado de novo para conversar aqui com o Paulo Marinho a respeito daquela denúncia que o Paulo Marinho fez de que os bolsonaros foram avisados por um agente da Polícia Federal da sua descoberta lá pelo COAF das transações financeiras corruptas de Fabrício Queiroz. Pois bem, mas voltando à entrevista do Moro, a entrevista está espetacular, tem um número de visualizações altíssimas, recordista aqui no meu canal, a tranquilidade, a paz com que o Moro fala a respeito dos assuntos que o atingem de forma tão grave é notável, e eu tenho a impressão de que ele está guardando as armas para um combate mais distante, quem sabe no segundo turno da eleição de 1922. Eu digo quem sabe porque ele não assume isso, ele disse que vai para a vida privada, que ele está precisando de ir para a vida privada, não quis responder as provocações da Mônica Bergamo, de que ele está sendo aconselhado pela família a sair do país, ficar um tempo fora, mas deixou claro que continua coerente com a sua posição, e eu tomei um verdadeiro rejuvenescedor quando eu vi os comentários de vocês, dos meus inscritos, aqui, especificamente nessa entrevista, que está no ar desde sábado passado a essa hora, mais ou menos, dois dias atrás. Eu, inclusive, conclamo você a voltar e a ver essa entrevista, que ela merece a pena ver, ser vista e ser revista. Eu vou ficando por aqui, antes que o sol se ponha, antes que a noite chegue, direto ao assunto, em Té, isso é a verdade, me salvará.